Mirassol no ataque, Fabinho dominou, entregou pra Pará, levantou na boca do gol pra Zeca, o toque de cabeça, Fabricio, na casinha! Gol! No Mirassol! A jogada do Pará pela ponta esquerda, ele fez o cruzamento pra Zeca, o toque de cabeça do camisa 9. Aos 8 minutos do segundo tempo, Zeca, número 9, abre o placar pro time do Mirassol, 1x0 pra cima da ponte preta, sem chance pra Igor Vinhas. Beleza, Mirassol, beleza, Zeca, gol do Mirassol, o Leão abre o placar em Mirassol, 1x0, o detalhe do gol na banda antes é seu, Antônio Lupe! Dois detalhes, o primeiro pra liberdade que o Pará teve, pra erguer a cabeça e ver o posicionamento do Zeca, no meio do Fabrício e também do Jean Carlos, mandou uma cabeçada sem chances pro Igor Vinhas, é a quarta assistência do Pará no Campeonato Paulista, e o sexto gol do Zeca no Campeonato Estadual, o Mirassol abre o placar com o Zeca, tá no José Maria de Campos Maia, Mirassol 1x0.